E aí pessoal inteligente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ROE. O que o ROE tem a ver, o que é isso, como que funciona e como que eu posso utilizar esse conceito na minha vida pessoal para enriquecer e para alcançar meus objetivos. Vamos lá? Bom, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Luciano Fernandes e eu trabalho aqui nesse canal com inteligência financeira, investimentos e desenvolvimento pessoal. Por que essas três habilidades? Porque é o que você precisa para crescer pessoalmente, financeiramente, profissionalmente, enfim, para você chegar à sua liberdade aí, que é o que tanto você quer, tá bom? Então você vai encontrar aqui no canal esses três tipos de assuntos sempre entremeados, entrelaçados para que você enriqueça, tá legal? Então hoje é exatamente isso que a gente vai fazer, é misturar um conceito dos investimentos ou do marketing ou um conceito financeiro com a vida, com a sua vida para você crescer, tá? Então o que é ROE para começar? Bom, primeiro que há uma confusão aí, muita gente me pergunta, tem o ROE com E e o ROE com I, né? Em português a gente fala bagunça tudo aí, mas é ROE com E, é Return on Equity, o que é isso? É o retorno sobre o patrimônio, sobre o patrimônio líquido, é um conceito financeiro que a gente utiliza, inclusive, para avaliar empresas lá no meu curso Investidor Completo, é um dos conceitos que eu utilizo para ensinar os alunos a escolher boas empresas, então o ROE com I, tá? E também tem o ROE com I, que é o Return on Investment, que nada mais é do que o retorno sobre investimento, e é esse conceito que eu quero trazer aqui para a nossa vida, tá bom? Ele é muito utilizado no marketing ou nos negócios em geral, quando eu digo assim, cara, quanto que eu coloquei e quanto que veio, né? Então, por exemplo, assim, tem vários cálculos financeiros aqui, né? Que é, pô, a receita menos os custos, aí divide pelos custos, enfim, eu não quero trazer nada complicado aqui para você, só quero que você entenda que tudo aquilo que você faz tem que dar ROE, como assim? Tudo aquilo que você faz tem que ter resultado do seu investimento, então, por exemplo, nos negócios, quando você investe um dinheiro e aí volta mais dinheiro do que você investiu depois de concretizado aquele negócio, significa que deu ROE positivo, então, vamos lá, você investiu mil reais, tá? Só para deixar números fechados aqui, e aquilo lá deu dois mil reais no retorno, pô, legal, cem por cento, né? Ou deu um ROE de cem por cento ou um ROE dois, que a gente fala, porque dobrou, né? Ah, eu investi mil reais, voltou três mil reais, então, pô, legal, deu um ROE de duzentos por cento ou um ROE três, e assim você vai indo, tá? É claro que nem sempre é fechadinho assim. Bom, então, isso é muito utilizado nos negócios e no marketing, mas eu quero extrapolar esse conceito aqui para a sua vida, tá? E por isso eu queria que você pensasse ROE em tudo na vida. Como assim ROE em tudo na vida? Cara, tudo que você faz tem que ter retorno, tá legal? Algum tipo de retorno. Ah, então é só financeiro, Luciano, não vou mais dar bola para nada. Não, 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 não é isso, isso é o workaholic, isso é maluco, entendeu? Que não dá bola para a família, não dá bola para a saúde, só trabalha. Você pode até ter um ROE financeiro, um ROE nos negócios, um ROE profissional, mas não vai ter ROE na saúde e na família, então tudo tem que ter ROE em todas as áreas da vida. Dá um exemplo, Luciano. Olha só, assisti televisão durante várias horas no domingo à tarde, tá bom? Você tem que avaliar se isso tem ROE para você ou não, tá? Por exemplo, se você vai parar para assistir um filme com a sua família, aí você vai passar um tempo de qualidade com a sua família. Ou você vai assistir um jogo de futebol para descansar. São duas horas que você sabe que vai descansar, tá tudo bem. Isso provavelmente vai ter um ROE. Como calcular? Não sei. É diferente do conceito dos investimentos. Aqui eu quero só botar um pouquinho atrás da sua orelha e te alertar para esse conceito, que tudo que você faz tem que ter ROE. Então, por exemplo, tá tendo um ROE de descanso, de, cara, higiene mental? Legal. Tá tendo um ROE de ficar com a família? Legal. Agora, você tá ali passando o controle remoto, apertando circunstancialmente, sem saber o que vai fazer e ali você passa três, quatro, cinco, seis horas do seu dia simplesmente trocando de canal ou na internet, né? Seja na rede social, passando o dedinho para cima. Isso não tem ROE. E é isso que eu quero que você pense. Quando você estiver no meio da atividade, lembra desse vídeo e fala assim, cara, tá tendo ROE, tá tendo retorno sobre investimento? Porque tudo que você faz tem que ter ROE. Então, por exemplo, assim, tem gente que diz, ah, eu não tenho tempo para dar uma corrida, eu não tenho tempo para ir na academia ou para praticar um esporte. Cara, esporte, academia, corrida, tem ROE. É que você não tá vendo, tem um ROE futuro, tem um retorno sobre o investimento. O investimento é agora e o retorno é futuro. E é aqui que eu quero abrir teu olho. E talvez o retorno do que você faz não seja agora, mas seja no futuro. Então, por exemplo, todo mundo se imagina rico e saudável no final da vida, com a sua família, vivendo tudo de bom. Mas será que o que você tá fazendo hoje tá te levando para essa vida saudável? Ou só para a vida rica? Você tá procurando só o dinheiro? Então, você vai ser resultado das decisões que você toma todos os dias. Então, a decisão de hoje é o resultado de amanhã. Então, o ROE acontece daqui a alguns anos. Então, fica atento para isso. Área de saúde, área de família. Você tá junto com a família? Tá legal, vamos lá. O Luciano falou que eu tenho que passar tempo com a família. Eu sei disso. Aí eu vou lá e fico com a família. Daí fica cada um no seu celular ali, sem prestar atenção em nada que tá acontecendo. Não tem ROE. Entendeu? Não é porque você tá um tempo com a família, mas não tem ROE. Você não tá tendo retorno sobre esse investimento de ser um pai, uma mãe mais presente, ter um filho mais próximo de você, um filho que recebeu amor e que não vai dar problema no futuro. Porque você tem que ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E não só tempo. Entendeu? Então, todo esse conceito tem que estar sempre presente pra você. Você não pode... As pessoas que enriquecem, tudo o que elas fazem tem retorno. Seja em questão de tempo, seja em questão de dinheiro, seja em questão de liberdade, seja em questão de qualidade de vida. Tá legal? Então, por exemplo, hoje você tá trabalhando, trabalhando, trabalhando em prol de uma liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo no futuro. Então, legal. Vai ter ROE. Vai ter retorno sobre o investimento no futuro. Agora, quando você gasta o seu tempo com coisas sem importância, como tá escrito em provérbios, né? Quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Porque você tá desperdiçando um bem que vale mais que o dinheiro. Já falei inúmeras vezes aqui no canal sobre a questão do tempo. Então, você não pode desperdiçar os recursos que Deus te deu. Tem que ter ROE em tudo que você faz utilizando esses três recursos, que são TED, tempo, energia e dinheiro. Onde você investe o seu tempo, tem que ter retorno. Onde você investe sua energia, tem que ter retorno. Onde você investe seu dinheiro, tem que ter retorno. Então, às vezes você tá gastando energia pra resolver um probleminha do seu dia que não vai ter retorno nenhum. Ele é um problema só pra, sei lá, entendeu? Não vai te trazer um retorno. Ou, às vezes, e aqui entra um outro conceito legal que eu me lembrei agora. Às vezes, esse problema tem que ser resolvido, mas não por você. E aqui entra um conceito, que eu já falei outras vezes aqui no canal também, sobre valor de hora trabalhada. Se vale a pena a sua hora pra tá resolvendo aquele probleminha. Porque o ROE não é o suficiente pra você gastar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro ali. Talvez valha a pena você pagar, aí sim, gastando só o dinheiro, mas não o tempo e a energia. Pra que, então, tenha uma resolução daquele problema, mas você esteja utilizando o seu tempo e a sua energia em outro local que dê mais ROE. Tá bom? Então, pensa nisso. Não sou contra você descansar, assistir uma televisão de maneira nenhuma. Mas cuidado como você está gastando esses três recursos valiosíssimos que Deus te deu. Tudo que você faz, você faz com tempo, energia e dinheiro. Você pode estar utilizando mal essas matérias-primas, como eu falo, ou pode estar utilizando bem. O resultado vai vir no futuro. Você vai estar rico e saudável com qualidade de vida, ou vai estar pobre com problemas de saúde e sem qualidade de vida. Tudo depende de como você pensa agora. Então, tudo que você faz, pensa em ROE. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Já encaminha pra alguém. Porque, às vezes, a pessoa tá fazendo... Só o que precisa é... Cara, alguém te falar isso. Só o que precisa é alguém trazer pro nível consciente, como eu sempre falo, do inconsciente pro consciente. Entendeu? Tudo que você faz tem que ter ROE. Tem o ROE lá dos investimentos, que a gente ensina pra escolher a empresa. Mas tem o ROE com I, que é utilizado nos negócios, você pode utilizar na sua vida também. Tudo que você faz tem que ter retorno sobre aquele investimento. Tá bom? Pense nisso. Ah, se inscreve aqui no canal. Aproveita aqui, ativa o sininho, porque a gente produz muito conteúdo aqui. Tá bom? Então, pense nisso. Seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.